O fígado serve para detoxificar, para reduzir o perigo, ou melhor, desculpa, reduzir o risco de intoxicação. Então está aqui, o fígado está aqui no meio. Dependendo da situação, o fígado pode agir ao contrário do que Deus determinou. Ou melhor, Deus determinou que ele oxida ou reduz uma substância química e esta oxidação ou redução pode produzir, é para produzir uma substância menos tóxica, mas de repente ele pode produzir uma substância mais tóxica. É o que acontece, por exemplo, com o metanol. O metanol em si não é tão tóxico, mas o produto da metabolização pelo fígado é que vai causar as intoxicações, as complicações do metanol. Pele. Não é muito importante do ponto de vista da intoxicação ocupacional, mas exerce sim a sua importância. Você pega um indivíduo aplicador de inseticida no campo. Se ele faz essa aplicação de inseticida no campo, sem a camisa de manga comprida, por exemplo, ele expõe a pele diretamente ao inseticida que ele está aplicando. Também tem outra, não adianta nada o cara usar tudo isso daí. O bandeirinha, aquele bandeirinha que fica sinalizando o caminho que o avião pulverizador tem que tomar. Cada vez que o avião passa, o cara desliga o nebulizador lá em cima, o avião traz e traz tudo em cima e dá um banho no camarada. Claro que esse cara, se tiver com camisa de manga comprida, ele piora a situação. Mantém por mais tempo o contato da substância que encharcou a camisa dele em relação à pele. O sangue pode levar a substância química para depósitos. A substância química pode exercer ação tóxica. O produto das ações tóxicas ou do próprio metabolismo do fígado podem aparecer e também vão para o sangue. Esse é o esquema em geral. Este desenho foi feito para explicar fundamentalmente a exposição ao sumo em uma fábrica de bateria. Mas serve para todos os outros exemplos. Aparelho urinário, setinha só para fora. Só serve para eliminar. Tudo bem? Então, vamos lá. Outra forma de eliminar a substância tóxica ou os metabólitos, ou produto das ações tóxicas das substâncias químicas, é o tubo digestivo. Pode ir para o fígado, o fígado pode eliminar para o intestino, e o intestino vai com as fezes para fora. A outra forma de eliminar é via respiratória. Só um adendozinho aqui. Tudo que entra pela respiração, não obrigatoriamente tem que sair pela respiração. Ela faz um mix, faz um mix aqui no sangue e pode sair por qualquer via de eliminação. Está certo? Pele. Através da pele, a gente elimina no suor e pode eliminar por uma glândula especializada em eliminar, que é a glândula mamária, que é um anexo da pele. Correto? Atoxicação por chumbo. Acontece tudo isso daqui. Qual a importância que tem isto aqui? Para um trabalhador, ou melhor, para uma trabalhadora. Já vi casos de intoxicação de nenenzinho por chumbo. Já vi casos em que a gente pediu dosagem de chumbo no sangue, de nenenzinho, de colo, que não conseguia dormir, que se queixava de dor, 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 dor. Cólica em recém-nascida é como... Quem é pediatra? Posso falar bobagem. Criança recém-nascida chora de cólica. Se não é pediatra, já foi mãe, sabe melhor do que o pediatra. Até os 90 dias de idade, ela chora de cólica. No 91º dia, para de chorar. É assim, é um negócio automático tão fantástico. Nos meus três filhos isso aconteceu. Por isso que eu estou falando com essa precisão. No 91º dia acabou, não chora mais, não tem dor, não precisa botar de bruxo, não precisa botar água quente, não precisa fazer nada. Tudo jóia. Mas essa criança chorava, 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 depois de seis meses chorava de cólica. E a mãe levou o pediatra, que era médico do trabalho, que, onde é que a senhora trabalha? Ah, eu trabalho... pode ser uma empresa eletrônica qualquer. Naquela época era Filco, Philips, alguma coisa assim. O que a senhora faz lá? Ah, eu soldo os componentes eletrônicos. É a época que eu estou falando, é a minha história, é velha. É a época que não tinha aquele negócio de solda de... como é que chamamos? O que tem dentro do celular? Aquela plaquinha de coisa isolante, um monte de coisinha, um monte de soldazinha por baixo, isso tudo é feito automaticamente. Isso tudo é feito fechado e não expõe o trabalhador nunca mais. Naquela época, os trabalhadores pegavam um transistorzinho e tsss, 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 né? Piquiam dos olhos, faziam isso aqui e soldavam. E, naturalmente, aquela fumacinha que saía da solda, inalava tudo. Então, as pessoas estavam ocupacionalmente expostas, embora não estivessem intoxicados, mas estavam ocupacionalmente expostas. E o que a glândula mamária faz? Ela concentra. As coisas. O leitinho que a gente, não, que vocês oferecem para os nenês, são coisas concentradas. É um negócio, assim, muito bem fabricado, né? E o chumbo também vai concentrado. E a criança tomava leite com chumbo. Acabamos de falar, né? Leite com chumbo. Tá certo? Então, ela absorvia bastante. E tinha intoxicação. Foi feita a dosagem de chumbo na criança. E tinha chumbo além do limite de tolerância biológico aceitável. Com o tal do valor de referência. Tá certo? Então, isso é um negócio também importante. O médico do trabalho também pode estar atento a esta condição. Ah, só uma coisa. Quando a gente fala em... Uma das coisas que a gente fala, quando monitora a exposição do trabalhador ou da trabalhadora ao chumbo, a gente fala em dosagem de chumbo no sangue. Mas a gente fala também na dosagem da ala U. Ala urinária, delta aminolevulínico urinário. Não é isso? Onde é que aparece isso aí? Aqui, ó. Ela exerce a ação tóxica. E dessa ação tóxica produz pela falta de utilização das coisas, da cadeia, da fabricação da hemoglobina, acaba produzindo excesso de ala. E essa ala, ácido delta aminolevulínico, vai para o sangue, é eliminado pelos fins e serve para nós como uma base de controle da exposição barra, principalmente barra, a ação tóxica do chumbo. Os efeitos tóxicos podem ser agudos e podem ser crônicos. Em geral, os efeitos agudos são considerados, do ponto de vista da estatística nossa, são considerados acidentes. Os efeitos crônicos são considerados doenças. Está certo? Isso é só uma divisão acadêmica disso. E os efeitos podem ser reversíveis e irreversíveis. Principalmente os efeitos no sistema neurológico são irreversíveis. Nós atendemos uma vez um rapaz de 34 anos de idade numa fábrica de baterias de Minas Gerais. A Unicamp recebe, entre outros pacientes, pacientes do sul de Minas. E ele trabalhava numa fábrica de baterias, numa cidadezinha lá no sul de Minas, e à noite ele trabalhava na boate, como garçom, na cidadezinha dele. E a gente usa esse exemplo para os alunos para mostrar que garçom de boate de cidade de interior pode ter intoxicação por chumbo. Para mostrar a importância, claro que não é dentro da fábrica, mas a importância de um médico generalista atendendo pessoas, por exemplo, num pronto-socorro, por exemplo, num ambulatório de clínica médica, fazer a anamnese ocupacional. Como é que um cara que trabalha de noite como garçom numa boate, por mais interior que seja, vai estar intoxicado por chumbo? Você não vai lembrar nunca. Mas o cara fazia assim de dor. Ele chegava no ambulatório assim de dor. Ele tinha cólicas imensas. E da anamnese, um clínico de um pronto-socorro da cidade dele desconfiou que ele tinha uma outra atividade, perguntou o que ele fazia, e ele falou, trabalho na fábrica do Zé Carioca lá. O que é que faz lá com a fábrica do Zé Carioca? Ah, faço bateria. O que você faz lá? Eu faço derretimento de chumbo. Esse cara tinha um defeito, esse cara tinha um defeito na mão, a mão dele, as mãos. Vou ficar sem microfone. Mas eu falo aqui perto para poder gravar. As mãos dessa pessoa eram assim. Ele sentava, ele sentava no ambulatório, assim. Quando a gente falava, mostra a sua mão, ele fazia assim. O que eu estou sentado vai tirar para ele. Fica em pé um pouquinho. O que eu estou sentado é neuropatia periférica causada por intoxicação crônica por cima. sarou. Depois de dois ou três anos, ele fez quelação, ele fez uma série de tratamentos. Ele não sarou, mas ele parou de ter cólica. Ele contava a história de que uma vez ele foi internado no hospital na cidade dele, a cólica era tão grande, tão grande, que nem morfina o doutor passou. A cólica era tão forte que fizeram lá a injeção, né? E não passava. Não passava por quê? Passava, claro. O cara dorme. Você faz uma dolantina, não sei, naquela época era a dolantina. Na veia, o cara dorme. Depois de quatro horas, ele acorda, acorda sentindo a cólica do mesmo jeito que ele dormiu. Então, para ele, nem passou. E era por conta da intoxicação por chumbo. E esta neuropatia foi por conta da intoxicação por chumbo. Melhorou? Melhorou um pouquinho, mas muito pouco. Então, a lesão que tinha ficado, ficou. Então, esses são os efeitos irreversíveis de uma intoxicação. Só para não passar desapercebido, isso tudo que nós falamos, nós falamos da toxicocinética e da toxicodinâmica. para a gente não ficar dando esses nomes, esses palavrões aí, para o médico do trabalho, na prática, isso não tem muito significado, eu achei. Mas, em todo caso, está traduzido aí o que nós estamos chamando de toxicocinética e toxicodinâmica. se aparecer o cafezinho, o cafezinho já fica por conta do que nós tomamos. Porque se a gente sair para o cafezinho e levar mais 20 minutos, acaba o dia. Perguntas? nada? Eu já estou no número 3, não é só. Oi? A gente usa muito as pessoas repartas, as pessoas que têm rádio, que é óbvio, né? A gente tem que óbvio, que é uma pessoa toda. Até que ponto isso você... Volta, volta outra vez para gravar. Nos exames, tanto admissionais, periódicos ou desmissionais, a gente faz muitos exames de função hepática para atentados, especialmente pessoal, que trabalha em oficina, que faz soldas. Até que ponto isso dá para dar uma segurança tanto para o paciente quanto para o médico? Primeiro, se você faz esses exames, eu chamo de funcionais, visando prevenir, visando proteger o trabalhador, quer dizer, não tem nenhuma intenção clínica, ocupacional, só ocupacional, se você faz isso no periódico, precisa fazer na admissão e no demissional. Você não... não tem parâmetro de comparação. Então, sempre tem que fazer isso. Quando você pega uma substância química, um grupo de substâncias químicas que você não consegue identificar, um... um elemento para fazer esse segmento, quer dizer, não descobriram isso, é uma forma de você acompanhar. está certo que você vai acompanhar o resultado da ação tóxica. É tarde. Você não prevê. Não é a mesma coisa do ala. O ala U, você vê depois que o chumbo cronicamente interferiu na fábrica da hemoglobina. Está certo? Já foi. mas é melhor do que você pegar um indivíduo intoxicado totalmente. Então, eu acho que tem significado. Se o órgão alvo ou pelo menos a substância química passar pelo fígado para esse tipo de ação detoxificante, eu acho que é importante fazer sim. mas se você não tem outra arma, você tem que ter pelo menos isso registrado. E também não estou falando nessa se você não registrar, o Ministério Público vier fiscalizar, não estou falando nesses termos. Não estou falando nesses termos. Mas também por esse lado é importante que você tenha registrado. Estou tomando cuidado. Olha, a gente vê o PPRA. Vamos dizer que o PPRA que nos chega às mãos seja um PPRA confiável. Vamos dizer que eu, usando os meus conhecimentos, de higiene ocupacional, como médico do trabalho, fiz a minha visita, estou falando atuação correta, fiz a visita ao local de trabalho, indaguei um monte de gente, fui lá, fiquei um dia inteiro, dois dias inteiros observando, quer dizer, eu fiz a minha parte. E a informação que eu recebi do PPRA, do LTCAT, das informações de higiene ocupacional, não, sejam dados confiáveis. Quando eles dizem não existe exposição acima do nível de ação, ou está abaixo do limite de tolerância, quer dizer, posso confiar nesses dados? Mas você fala, espera aí, mas, é muito grave, se falhar alguma coisa, eu vou fazer um exame laboratorial laboratorial para ter certeza que aquilo que está... É para isso que serve o monitoramento, para a gente ter certeza. Mas se eu faço isso por conta disso, o promotor, o Ministério Público, a tendência dela... Por que você fez se você tem tanta certeza? O cara está sob risco, ele tem chance de... o risco, tem chance de estar intoxicado, porque senão você não faria. Sabe, tem certas coisas que a interpretação do legal, da área legal, não permite a sua precaução. Eu fiz... Eu tenho usado a palavra precaução, porque precaução o juiz entende bem, o promotor entende bem, o advogado entende bem. A palavra precaução tem o mesmo significado para nós e para eles. Porque tem coisas que a gente fala uma coisa, eles entendem coisas totalmente diferentes. Apto, não apto. Estou fugindo um pouquinho. Apto, não apto. Olha, não é recomendável. Está certo? Eu não estou nem dizendo que é apto, nem não há. Eu não recomendo, porque inapto ele não está. Mas, como ele é alcoólatra, como fuma, como isso, como aquilo, como aquilo, eu não recomendaria, não. Porque ele já tem todos os efeitos crônicos dessas coisas que ele tem e esse cara vai dar muito MPS, vai dar muito, né? Não recomendo, não. Pelo menos para mim, como médico, não recomendo. É muito mais fraco do que dizer inapto, está certo? Não está inapto, não recomendo. Para o advogado, pelo menos para todos com quem eu conversei, se o médico não recomenda, nossa senhora, pode botar o cara para fora. Então, tem um significado diferente? Precisa tomar cuidado com essas coisas também. O que é isso? A opção de um estudo está sendo adaptado. É o perito que não é incomodável. O perito é tão importante. Mas, na época, você demanda a perito, e aí a perito é uma vida igual. Olha, é incrível. É incrível. É incrível que eu cadava os outros. É incrível que o morro do atacante foi o nome. Você falou, por exemplo, não. É inapta essa função. Aí, eu falei, não. Sugiro que seja adaptada a outra função. Mas, não tem outra função. Então, não é admitível. Não é admitível, não é? E isso é uma nova, e olha, fizeram uma esperança, fiz concurso, fiz isso, e não, nós vamos ver uma análise maior, porque não sei o que. É aí, é que eu vi nada. Eu já vi, e fiz o que eu gravava, fazia uns caras há muitos anos, já ficamos muito no juízo, com a devorada, com o cor, que a gente diz a mesma, e tem o juízo, mas, e tem, e já, e se não, os caras, e olha, e a mesma coisa, Então, está o alerta do veterano. Bom, isso é bem rapidinho, eu vou passar bem rapidinho isso daqui. Que hora que nós terminamos? Agora de manhã? Então, com isso daqui a gente termina. O Paulo tinha pedido para falar alguma coisa tentando relacionar a toxicologia ocupacional e o PPVA e o PCMS. Eu tentei botar alguns slides em relação a isso com a esperança de a gente discutir as situações. Então, se ninguém discutir nada, vai ser cinco minutos e a gente acaba isso aqui. Qual é o conceito do método de controle? Controlar aqui não tem nenhum significado de manter sob controle. Controlar a saúde não significa que ficou doente, manda embora. Não tem esse tipo de conotação, está certo? Então, métodos de controle são aqueles empregados para eliminar ou reduzir ao nível aceitável os riscos de doença ou mesmo desconforto significativo ao trabalhador no ambiente de trabalho e ou na sua execução. Então, esse conceito está bastante amplificado. Eu estou falando aqui em eliminar ou reduzir ao nível aceitável os riscos de doenças, as probabilidades de doenças ou mesmo desconforto significativo. Toda a nossa legislação está dirigida para a gente cuidar de doença, risco de doença, não risco de desconforto, a não ser algumas coisas de ergonomia. A NR17 fala das condições de não conformidade ergonômica e diz que isso tudo é por conta do conforto. A NR17 não fala de doença, fala de conforto, não é isso? Mas não é verdade. Eu vejo, vi casos e casos e casos e casos de doenças reais, efetivas, comprovadas, não falo de dorzinha, de casos causados por situações não ergonômicas. Eu não gosto de chamar de agente ergonômico, eu costumo chamar de condições de não conformidade ergonômica, que levam, por causa da repetitividade, por causa do esforço, levam a doenças, doenças de fato, não desconforto. Mas, de qualquer forma, esse conceito engloba tudo isso daí para dizer que esses métodos de controle servem para isso. Quando é que as medidas de controle são necessárias? Elas são necessárias quando existe uma identificação de risco potencial. Quem faz isso? Normalmente, quem faz isso é o engenheiro de segurança do trabalho. Normalmente, quem faz isso é o higienista ocupacional. Na higiene ocupacional, tem uma fase que acrescentaram, estou falando mais recentemente, porque não é desde o início, que é o da antecipação. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Esta palavra antecipação se encaixa aqui. Identificação de risco potencial antes mesmo que a fábrica esteja instalada. é a participação dos profissionais de segurança, e eu queria depois falar do médico também, nesta fase de planejamento de uma empresa. Médico entra nisso também, ele consegue identificar risco potencial. Se não pode, devia estudar para poder. Médico precisa. Quem entende mais das condições de risco à saúde, risco à saúde do trabalhador, é o médico, não é o engenheiro. Eu, pessoalmente, tive na minha vida oportunidades várias de participar de equipe da engenharia.